Vem Santos, boa bola pra Damião, daí pro Caju, dominou, condição legal, Caju, pro Thiago, goooooooool! É do Santos! É o gol do rebaixamento do Vitória, Thiago Ribeiro! O Santos faz 1x0, o Santos rebaixa o Vitória do campeonato brasileiro e mais! O Santos garante a permanência do Palmeiras na primeira divisão! O Palmeiras fica na primeira divisão, Thiago Ribeiro faz 1x0, o Vitória vai acabar o jogo! O Vitória vai ser rebaixado mais uma vez e mais! Os dois representantes do futebol baiano vão pra segunda divisão, Thiago Ribeiro, 1x0, o Vitória!